Vem aqui ouvir essa. Neymar e a Bruna Biancardi. Ah não, para. Ixi, mas vamos começar a semana com ele já. Não é possível. Não, calma, mas antes de entrar na polêmica, deixa só porque a gente tá falando de Sandy, e eu lembrei de uma coisa, porque eles foram vistos num clima muito romântico e cantando Sandy. Esse turu 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 turu. Entendeu? Pra provar que Neymar, eu não vou falar isso não. Eu ia falar que é gente como a gente, mas eu não vou falar isso. Não insulta a gente não. Continua não sendo. Porque é um patamar muito diferente. É, enfim, mas os dois estavam cantando uma música romântica, o clima era bom. Tava, depois do casamento dos parças. Agora a afinação... Já é questionável. Aí a gente deixa pra lá. Tem registro? Vamos ver? Vamos. Olha o vídeo. E ouvir. Acelera o bate. Cada movimento amanhã o seu rio. Se o seu sorriso me deixa sem graça. Você viu que a marcação é cerrada, né? É, tô sem palavras. É. Mas assim, tá bonitinho pelo menos. Sabe o que eu lembrei? De uma novela do Plim Plim, que uma vilã contratou as pessoas pra bater palma pra ela pra ela cantar. Se eu lembrei da Flora, desde pra Flora. Tchau. Ah, eu não vi essa novela, mas merecia. O problema não é esse pra mim. O quê? Porque esse negócio de desafinar cantando fica até bonito. Quantos filmes de comédia romântica não tem que o povo canta desafinado e é lindo, entendeu? Vídeo o quê tá aí pra isso também? Sim, tem. Agora o problema é quando tem a música, mas não tem a harmonia ali. Você tá falando entre os dois? Eu gostei. É. Parece que, sabe, eu chegava no ouvido dela, acho que pra soprar a letra, não sei, como se ela não soubesse. E ela meio dando uma empurrada e tipo assim. Não, gente, não é possível. É, não achei assim romântico, entendeu? Achei mais penteiro do que romântico. É, engraçadinho. É. Mas é porque também, gente, são jovens. São jovens. Quantos anos ele tem? Ah, não, não, não. Ah, você falou que ele era jovem. Mas é jovem, eu sei que é jovem, não aposentou ainda, é jovem. Eu acho... A verdade, a gente vai aposentar cedo. É, é. É jovem. Eu acho que ele nem cantou aquela outra música, aquela dos 30 lá. Eu acho que ele não cantou nada. Não chegou lá, é. Você tá zoando. Você tá zoando. Eu acho. Eu não tenho essa parte da carreira solo, não. Não é possível. Depois a gente pesquisa isso aí. Ah, eu vou... Se fosse importante, eu pesquisava agora. Mas como eu não tô muito preocupada, né? Não, não faz sentido, não.